Vamos lá, compadre Zé Grande, acorda aí, diz o Sequinel. Simbora que tá na hora de pegar a estrada, porque a serra nos espera. Vamos nessa, malandro! Quando o sol raiou, anunciando alvorecer, manhã bonita dá vontade de viver. Pego a estrada com meus amigos, levo a viola e todos os versos, peço a Deus que vá comigo e mostre o caminho certo. Durante a viagem, a mão da paisagem a nos conduzir, céu azul infinito, sol tava bonito pra gente seguir. Apreciando a natureza, a gente se viu mais perto, em meio a tanta beleza, chego de peito aberto. Vou pra serra da cantareira, eu vou, eu vou, fazer fogueira pisar no chão. Tô com meus amigos, tenho certeza, o melhor dos abrigos e disso eu não abro mão. Serra da cantareira, eu tô, eu tô, ouvindo histórias à luz do ar. Amanhã vou embora, mas quem aqui mora, carrego comigo, amigo, coração vai levar. Vambora, compadre Luiz! Vamos nessa, Zé Gê! Subindo a serra! Passarim na janela, no jardim bromélia, o cheiro da flor. A mala tá pronta, a porteira tá aberta, um abraço eu já vou. Pegar a estrada com meus amigos, sei que um dia a gente se vê. Tá na hora da gente ir embora, até breve Luiz. Até breve Zé Gê! Pegar a estrada com meus amigos, sei que um dia a gente se vê. Tá na hora da gente ir embora, até breve Luiz. Até breve Zé Gê! Serra da cantareira, eu tô, eu tô, fazendo fogueira pisando no chão. Tô com meus amigos, tenho certeza, o melhor dos abrigos. E disso, eu não abro mão. Serra da cantareira, eu tô, eu tô. Serra da cantareira, eu tô, 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 eu tô. Ouvindo histórias à luz do ar. Amanhã vou embora, mas quem aqui mora, carrego comigo, amigo, coração vai levar. Serra da cantareira, serra da cantareira, serra da cantareira.